Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41, 3221 6060 no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando, a gota do sangue de nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. Estou aqui hoje para agradecer uma graça. Tenho várias graças alcançadas, mas a graça que eu vou testemunhar é uma graça da minha filha, Nívia. Ela teve Covid, estava grávida de 8 meses e tinha muita complicação e o médico não dava esperança. Mas Jesus da Santa Chagra nos abençoou e ela recebeu a graça e é por isso que eu estou para agradecer. Tenho meu netinho, ele chama Miguel, está com um aninho. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. Os dons do Espírito Santo Os dons são capacidades que o Espírito Santo dá às pessoas para edificação da igreja. Os devotos do divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda, ser louvada Os devotos do divino O dom do temor de Deus Nos leva a amá-lo tão profundamente Que faz com que tenhamos receio de ofendê-lo. Nada tem a ver com o temor do castigo Mas é o temor do amor do filho É um dom ligado à virtude da humildade Que nos torna conscientes De que podemos ofender a Deus Daí surge o santo temor de Deus No estandarte vai escrito Que ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do povo No estandarte vai escrito Que ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do povo Amém E eu os convido agora A bênção final A bênção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção vos acompanhe Que o Espírito Santo ilumine Os vossos pensamentos Que o seu poder age em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe e vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor vos abençoe e vos guarde Que ele faça seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Neste oitavo dia da novena A certeza de que nossa hora vai chegar é grande E o Senhor que prometeu Cumpre as suas promessas Por isso, eu espero você amanhã No nono dia da novena Das santas chagas de nosso Senhor Não perca Espero por você Entãokindos Pelo